NETO DRAVAÇÕES Aqui com drag vinho a pisadinha é bem melhor É bola, balança, pinga sem jeito É desse jeito a pisadinha do forró Paração mecânica todo mundo quer tocar Aqui com drag vinho a pisadinha vai pegar Paração mecânica todo mundo quer tocar Aqui com drag vinho a pisadinha vai pegar Pega moreninha, deixa de bobeira Entra no salão, quero re-subir boeira Pega moreninha, deixa de bobeira Entra no salão, quero re-subir boeira Dança safadinha, bola moreninha É bem gostoso, é dançando a boninha Dança safadinha, bola moreninha É bem gostoso, é dançando a boninha A diferença, a diferença tá no ar Eu vou de carro novo, todo mundo quer andar A diferença, a diferença tá no ar É saúde, saúde do meu sonho Eu vou fazer que tem o Tarcísio Ainda vou comprar o arrozinho aqui Uma tarefa tá bom pra mim A punheirada boa da gola Mamãe, meu prefeito É bom demais Neto Gravações Jacopino é Bahia Foi delícia Ai, delícia MB, sonorização Olha o rebalado dela Pipi, virou de reis Pipi, virou de reis Olha o rebalado dela Olha o rebalado dela Pipi, virou de reis Pipi, virou de reis Ela tá de milizaia Ela tá de milizaia Ela tá de milizaia Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eita Eu vi etiqueta Na caçola da menina Eita Eu vi um babado E mais silêncio Tá querendo me matar Ela mete É bom demais Pega a bundita Baiana gostosa Pega a bundita Baiana gostosa Olha o rebalado dela Olha o rebalado dela Pipi Pipi, virou de reis Olha o rebalado dela Olha o rebalado dela Olha o rebalado dela Pipi, virou de reis Pipi, virou de reis Olha o rebalado dela Esculhava ela, Billy Devagar que aí é minha filha, viu? Esculhava não Tira o olho Olha o rebalado dela Pipi, virou de reis Pipi, vai Neto Gravações Neto Gravações MD, sonorização Capiza aí pra mulherada Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão Tô ouvindo som Matou Um balde de cerveja A nega fica maluca Tô me chamando de botinha de açúcar Capiza aí pra mulherada Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão Tô ouvindo som Matou Um balde de cerveja A nega fica maluca Tô me chamando de botinha de Agora, agora, agora eu sou Botinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas minas Que tão loucas Traz um litro de pão Pra nós comemorar Um pouquinho de açúcar Que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou Botinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas minas Que tão loucas Traz um litro de pão Pra nós comemorar Vamos embora! Ei! Ei! Ei, Saúl! Auxi! Tuaras! Um abraço! Ai! E aí, meu velho agora! Gostinho é novo, hein? 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 Neto, gravações MD, som, organização Eu andava de cutinha, tu não ligava nem agora que jogo é Sai da minha cola agora, não me quero mais Por favor, deixe pra ir, por favor, deixe pra ir Agora não me quero mais Por favor, deixe pra ir, por favor, deixe pra ir Só pisadinha pra lá e pra cá Já pisadinha pra lá e pra cá Vai com o Rosão, vai com o Rosão Arrumei Quando eu andava de cutinha, tu não ligava pra mim Agora que estou fudendo Sai da minha cola agora, não me abarra de cutinha Tu não ligava pra mim, agora que estou fudendo Sai da minha cola agora, não me quero mais Arrumei, deixa pra ir, por favor, deixe pra ir, por favor, deixe pra ir Vai pisadinha... Arrumei Prec세ita pra ir, por favor, deixe pra ir Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha esse som da pisadinha no teu carro vai jogar Tô bebendo, tô curtindo, deixa o pique se acabar A sua mala solta o chão, deixa o carro balançar Tô baixinho, tô gritei, eu vou arradou, vai, 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 vai Tô quer fazer, ó, bebezinho, quer bebê Tô quer fazer, ó, bebezinho, quer bebê Tô quer fazer, ó, bebezinho, quer bebê Tô aqui no porrado, pega em mim, quer bebê Tô quer fazer, ó, bebezinho, quer bebê Tô quer fazer, ó, bebezinho, quer bebê Tô quer fazer, ó, bebezinho Ô véi, ô véi diferenciado Bota um insta ali pra ele Eita! Vou sair, vou curtir, vou farrear Junto com a mulherada Eu acabo de chegar É na frente dos paredos Vou fazer você virar Chame logo essa galega Fala minha galega, vai! Ai, eu quero Toca pisadinho pra mim, vai! Agora vou começar Bota a batinha na cabeça Agora desce um pouco mais Dá uma reboladinha E senta no colinho do papai 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 Da gostosa e tamaleira Desse jeito eu quero rapaz Senta no colinho do papai 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 E aí eu até fizeram Ah, ah, ah Bora galera Tira o oi né vagabundo Aê Sexta-feira eu vou sair, vou curtir, vou farrear Junto com uma mulherada, eu acabo de chegar É na frente dos paredes, vou fazer você virar Chame logo essa gasteca Neto Gravações, Neto Gravações Fala minha galega, fala Ai, Romero, toca a pisadinha pra mim, vai Fim de uma égua, aventura pelo menos um oi só Além de olhar com os olhos e com a boca Quando a galega abaixa ele fica Rapaz, bicho, tu gosta da coisa? Gosta, né? Galega boa do satanás, né? Ô, galega boa do cabresto Como é teu nome, macho? O de boné aí, o galegão? Como é teu nome, carequinha? Arnaldo? Não sei, né? Careca Vim lá pra ele, mostra o piquitão aí Ai, galego, vai Galego mesmo, vai Ai, galego, toca a pisadinha pra mim, vai Fala agora com bem carinho Ai, todos os homens de saúde Bota pra lascar, ó Ai, todos os homens de saúde Toca a pisadinha pra mim, vai Agora você vai mexer com a coisa mais pesada Eu não sei se você chega no camarim Porque me disseram que a mulher dele é valente Você vai dizer Alci, meu prefeito Alci, meu prefeito Vai, vai Ai, Alci, meu prefeito Toca a pisadinha pra mim, vai Mexa aí com a torcida do Flamengo Tem Flamengo? Para aí, calma Tem Bahia? Tem Vitória? Tem Corinthians? Tem Palmeiras? Então, meiozinho, é o Corinthians mesmo Vá mexer com a torcida do Corinthians É o que tem mais, ó Ai, minha torcida do Corinthians Toca a pisadinha pra mim, vai Agora vou começar Bota a boca na cabeça Agora desce Toma a reboladinha E senta no colinho do papai 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 Tá com o corpo da mameira Tem cerveja, cara de marido Senta no colinho do papai Ô, peça da conta, né? A peça de baixo é maior Que a de cima, né? Sim, um abraço, gente Ah, cara, moleque é boa Cadê o copo do cara? Música nova Música nova Tocando na rádio De novo Homem, eu tava lá Que eu sou vagabundo Se pegar o raio Vai estar em outro mundo Se pegar o raio Você sabe que é o mundo É o primeiro lugar do rio E o brega fica de pé Se mexer com o raio Se duvidar do raio Se sair com o raio Se duvidar do raio Vai sentar no Se mexer com o raio Olha Se duvidar do raio Se sair com o raio Se duvidar do raio Vai sentar no Música nova Alô, meu irmãozinho Alô, meu irmãozinho Grande bloco, tô Mouros, Bruno Abraço, meu irmãozinho Não há nem erro a me embalar Que eu sou vagabundo Se pegar o raio O raio está em outro mundo Se mexer com o raio Você sabe como é Primeiro o brega o rio E o brega fica de pé Se mexer com o raio Pum, pum, pum Se duvidar do raio Pum, pum, pum Se sair com o raio Pum, pum, pum Se duvidar do raio Vai sentar no Pum, pum, pum Se mexer com o raio Pum, pum Se duvidar do raio Pum, pum, pum Se sair com o raio Pum, pum, pum Se duvidar do raio Vai sentar no Pum, pum, pum O microfone, mas a cem pilha, é brincadeira Eu tô brilhando, eu tô brincadinha É o microfone, mas a cem pilha Neto da Maçãs Quer ser minha cachorra? Vem lá, tem comigo Lá, tem do carinhoso, pertinho do meu ouvido Lá, tem lá, tem cachorrão, lá do corpo de violão A trança limiteira, pode até passar a mão Você é minha cachorra, eu sou sequente o rio Se não dá liberado, pode até passar a mão Você é minha cachorra, eu sou sequente o rio Quem não dá liberado, pode até passar a mão Passar a mão, passar a mão Eu vou na assanhada, pode até passar a mão Passar a mão, passar a mão Eu vou na assanhada, pode até passar a mão Passar a mão, passar a mão Vai cachorra, vai cachorra É saúde, meu irmãozinho Essa é minha cachorra, vem lá vir comigo no lado do carinhoso Pertinho do meu ouvido, lá de lá de cachorro, na do corpo de rio A praça aí me feia, pode até passar a mão Você é minha cachorra, eu sei esse cachorrinho Eu sou sua cachorrinha, eu sou seu cachorrinho Eu não vou liberar, eu pode até passar a mão Passar a mão, passar a mão Eu vou na raçanhada, pode até passar a mão Passar a mão, passar a mão Eu vou na raçanhada, pode até passar a mão Passar a mão, passar a mão Vai cachorrão, vai cachorrão Oi, oi, oi Ô, mega, boa, tá, porra? Música nova Senta de lá, senta de cá Esse é o movimento fazendo lalalalá Senta de lá, senta de cá Esse é o movimento fazendo lalalalá Senta de lá, sentindo, sentindo e resolvendo Eu sempre amo ser títico e títico do que é Então vocêusa títico Aê! Então... A lá, suspicious Sério? Senta de lá, sentindo e resolvendo A 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 lá, sentindo e resolvendo Vai em cima, vai em baixo, jogando por todo o chão Ela vem toda legal, dá pra fazer o descargão Vai em cima, vai em baixo, jogando por aí no chão Senta de lá, senta de lá Esse é o movimento fazendo galalala Senta de lá, senta de lá Esse, lasca, mamãe Você viu você, do jeitinho ou o que está? Você viu como se viu fazendo galalala Amém Eu peguei minha sapona para animar É que consegue vir uma pesadinha bem melhor É que consegue vir uma pesadinha bem melhor É bola, balança, fica sem jeito É desse jeito a pesadinha do forrão É bola, balança, fica sem jeito É desse jeito a pesadinha do forrão Não para, sou mecânico todo mundo quer tocar Vai que consegue vir uma pesadinha vai pegar Não para, sou mecânico todo mundo quer tocar Vai que consegue vir uma pesadinha vai pegar Pega a moreninha, deixa de bobeira Entra no salão, quero resubir poeira Pega a moreninha, deixa de bobeira Entra no salão, quero resubir poeira Poeira da subida, o oi tá descendo Valera raitando, vai, vai, tentando Poeira da subida, o oi tá descendo Valera raitando, vai, vai, tentando Dança sapatinha, é bola moreninha Beba bem gostoso, vai dançando a boninha Dança sapatinha, é bola moreninha Beba bem gostoso, vai dançando a boninha A diferença, a diferença tá no ar Eu vou de carro novo, todo mundo quer andar A diferença, a diferença tá no ar Eu vou de carro novo, tá com pau Vai, 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 vai Eu tô em saúde Vai, 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 vai Da, ia, vai, 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 vai Eita, nigga Ai, vai, 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 vai Vai, irmão do Rora aí, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Abraço meu velho, tira a foto Vai, vamos O raio é broncho Vai, vai, vai Vai, bora, bora Bota aqui é melhor que o seu Samponeira é muito melhor As moreninhas já a noite inteira A brincadeira levanta a foto É animado, ninguém cochila Que já faz fila pra dançar Na entrada da extinta É proibido cochilar Proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Coelho sobe, sua desce É pra ver o sorraia Samponeiro badece Mas não pode recalvar Tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele leu na entrada Que é proibido cochilar Proibido cochilar Meu prefeito Meu prefeito Todo mês de socorro Ô, povo bom Chilar, cochilar É proibido cochilar Let's go Vai Ô, nega boa do cão Aí eu não aguento Ô, me leva esse negócio lá pra Bahia Obrigado, nega Vai É isso aí, mano É essa roupa aí Doxim Aí, vai Tá com raiva, mulher Tá com raiva Alegria Sorria E nós também saúde É Bahia Vai É, é Vai Vai, vai, vai Vai, vai Uh Meu prefeito Toda cidade dançando É meio boa Uh Aí Aí Reão 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 Que é bebê